Ana Paula Arósio atuou em Terra Nostra, que ficou marcada como um dos grandes trabalhos da carreira da atriz, que está afastada da televisão nos últimos anos. Ela também fez outros papéis relevantes em produções como Os Maias, Esperança, Páginas da Vida e Na Forma da Lei. Foi na minissérie Ilda Furacão da Globo, exibida entre 26 de maio e 23 de julho de 1998, que a atriz Ana Paula Arósio ganhou mais destaque. Em 2010, a atriz passou a apresentar problemas com a TV Globo. Sua saída teve como estopim as gravações da novela Insensato Coração, novela na qual seria protagonista. Segundo informações da época, a equipe de gravação esperava pela atriz em Florianópolis, que teria avisado de última hora de sua desistência. E Paula Oliveira ficou com o papel. Pouco tempo depois, no mesmo ano de 2010, Ana Paula Arósio pediu demissão da TV Globo. Após o incidente, a atriz passou a viver em um sítio e passou a fazer raras aparições públicas. E logo mudou-se para a Inglaterra no ano de 2015. No mesmo ano, Ana Paula esteve no Brasil para o lançamento de um filme do qual participou. Em agosto de 2020, ela fez parte de uma campanha publicitária de um banco. Na propaganda, ela é apresentada como sumida e xodó do Brasil. Em cerca de 35 segundos, ela fala algumas frases e, por fim, indica que vai voltar para o seu sabático em Shangri-La. Ana Paula iniciou a carreira na TV em Éramos 6 do SBT. Na emissora, também atuou em Razão de Viver e Ossos do Barão. Antes, passou oito anos trabalhando no mundo da moda. Hoje, aos 46 anos de idade, a atriz está afastada das novelas e da TV e vive com o marido, Henrique Plombo Pinheiro, em uma cidade nos arredores de Londres, no Reino Unido. E a atriz está afastada das novelas.